Bom, mas legal que tu tá explorando outras áreas além da música, como que foi isso pra você? Porque imagino que deve ser um passo difícil, porque você sabe de música, você não era um empresário até o certo momento, como que foi isso? Eu entendi assim que a gente precisava ter, até assisti o Primo Rico esses dias aqui, eu entendi que a gente precisava ter uma galinha botando em cada lugar, sabe? Porque a música é instável, a carreira de música chega um tempo que você não vai ter mais aquela energia do palco, aquela coisa, você não aguenta mais fazer 10, 15 shows por mês, então vai criando um negócio paralelo pra ter uma garantia aí pra futuramente. Pô, legal, mas a gente tá nesse processo agora, por exemplo, a gente comprou parte de uma, bem menor imagino, mas a gente comprou parte de um vinho, o Hidromel, o Flip Midi, infelizmente não tenho aqui pra dar pra você, porque tá sem, porque tá vendendo tudo, mas pra gente tá sendo assim, caralho, eu não manjo de fazer, eu sinto medo, tá ligado, de só falar ali, de jogar dinheiro na parada e porra, derreter o dinheiro, tá ligado? É, mas é uma possibilidade, você tem que trabalhar com, quanto menos santo te der errado, melhor. Sim, sim, mas, é, bom, mas legal que você foi pra esse lado, assim, né, muitas, muitos artistas, eles não vão, e eles ficam... À mercê de algo que pode só sumir. Exatamente. Escavo de gravadoras também, às vezes, e... E você vê, né, muitos casos de artistas, jogadores de futebol, envelhecer, infelizmente, não teve uma condução de vida que desse mais tranquilidade no futuro. Mas tu é novo ainda, pô, tu ainda aguenta fazer show pra caralho. Caramba, eu já tô velho, mano. Tá nada, cara, tu nasceu em 82, portanto, tu tem 38. E, ó, e o Igor é mais novo que você, não muito, mas parece mais velho, muito mais velho. Não, o Igor tá vendo. Pô, tu não tem uma barba branca, cara. Mas eu pinto. Tu não tem vergonha não de pintar, cara? Não tem jeito, B.